A Tupperware é uma marca global, presente em mais de 100 países e com milhões de consultores confiantes que mudam suas vidas, a vida de suas famílias e de suas comunidades. Somos conhecidos pela qualidade, design, durabilidade e segurança dos nossos produtos. Pode perguntar para o vizinho, para o amigo, para quem quiser. Todo mundo sabe que se é Tupperware, pode confiar. Temos soluções modernas e perfeitas para todos os momentos do dia. Para armazenar, servir, preparar, cuidar das crianças, levar com você, usar no micro-ondas e muito mais. Há mais de 70 anos no mundo e 40 no Brasil, construímos uma relação de amor e confiança com os consumidores. E os nossos consultores têm um papel essencial nessa história. Se você busca uma renda, sonha com a independência financeira ou quer uma nova oportunidade, feche com a Tupperware. Ser um consultor Tupperware tem vantagens que cabem em todos os perfis e objetivos. Quem busca qualidade de vida tem a possibilidade de trabalhar em casa e fazer os próprios horários. Quem sonha com a independência financeira, encontra lucros de até 100% e a oportunidade de fazer viagens para conhecer o Brasil e o mundo. E quem é louco por Tupperware tem descontos especiais e a chance de conquistar produtos incríveis a cada venda ou indicação de novos consultores. No nosso plano de negócios, o seu crescimento profissional só depende de você. Veja até onde você pode chegar. Como um novo consultor, você já tem uma ótima lucratividade mensal. E em pouco tempo, os seus ganhos vão aumentando conforme a sua dedicação. Participando do programa Integrando Novos Consultores, Uma iniciativa que oferece benefícios e oportunidades especiais. Nas suas 12 primeiras semanas com a Tupperware, você se torna um consultor. E seu lucro será muito maior do que 26,5%. Isso porque você recebe descontos especiais nos seus primeiros pedidos e ganha brindes que variam de acordo com o valor das suas vendas e também ao indicar novos consultores. Esses brindes rendem ainda mais lucratividade se você optar por revendê-los. Além de participar de treinamentos gratuitos que vão te preparar para dominar as vendas, você pode montar o seu kit inicial com os produtos mais vendidos, por um valor diferenciado. Crescendo ainda mais as suas vendas e indicações, você pode se tornar um líder empreendedor. Como líder, você pode desenvolver uma equipe de consultores lucrando 3% sobre as vendas deste grupo, além de um pagamento em dinheiro. O programa Vanguard é uma bonificação sobre os seus resultados de vendas e pode ultrapassar R$ 3.000 por mês. Além desses benefícios financeiros, quem é líder tem mais chances de participar de viagens nacionais e internacionais, receber brindes exclusivos em eventos e, dependendo da performance e em vendas, pode concorrer a um carro zero quilômetro todo ano. Subindo mais um degrau, você pode se tornar um empresário e os seus ganhos serão ainda maiores. Além de lucrar com o grupo que construiu e manter todos os benefícios de um líder, o empresário faz a gestão de uma região e lucra sobre todas as vendas que acontecerem nela. Imagina só, ganhar 2,5% sobre as vendas de uma região inteira sobre a sua gestão? E ainda tem mais. Como um empresário de uma região, você ganha amostras antecipadas de produtos. A distribuição é o ponto mais alto da sua trajetória na Tupperware. Como distribuidor, a sua missão é apoiar empresários, líderes e consultores. E, neste nível, os ganhos são ilimitados, porque vêm da soma de um conjunto de regiões. Isso significa que é possível lucrar sobre as vendas de até um estado inteiro. Na Tupperware, você conta com benefícios em todas as etapas da sua jornada profissional. Para que possa continuar se desenvolvendo sempre, oferecemos treinamentos e workshops gratuitos em sua distribuição ou por meio do site e aplicativos da nossa plataforma online, a Universidade Tupperware. Damos acesso a uma rede de apoio com atendimentos personalizados. E disponibilizamos ferramentas como o Connect, a nossa plataforma online, que possibilita que novos clientes encontrem o consultor mais próximo de sua região. E o Vitrine Digital, que te permite vender até pelo WhatsApp. Ainda está na dúvida se a oportunidade é mesmo para você? Ouça o que diz quem já fechou com a Tupperware. Quando eu comecei a trabalhar com a Tupperware, foi aí onde começaram as minhas convites. Trabalhar na Tupperware me proporcionou a qualidade de vida que eu buscava. Hoje, eu sou minha própria chefe, hoje eu sou dona do meu próprio negócio. A Tupperware sempre tem treinamento e está sempre investindo em você. Ser um consultor ou uma consultora Tupperware é investir na sua realização profissional e se desenvolver junto com uma empresa que fecha com os seus sonhos. Topa crescer ao nosso lado? Faça seu cadastro gratuito hoje mesmo e feche com a Tupperware.